Pois é pessoal, noticiona aí, a Nintendo vai processar a Pocket Fair, a empresa de Power World A Nintendo veio a público no site deles aqui mostrar que houve a abertura de um processo contra o Power World Vai dar bom? Vai dar ruim? A Nintendo pode ganhar esse processo? Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui mano, porque loucuras, loucuras cara Eu não imaginava que isso ia acontecer, mas a Nintendo é muito esperta, ela não é boba, é óbvio né Então vamos comentar sobre isso, antes de mais nada não se esqueça, deixa aqui seu like, se inscreve aí no canal Clica na descrição para você concorrer com aquele Playstation 5 bonito e vamos para o vídeo Então né, vamos dar uma olhadinha aqui, porque no site da Nintendo né, foi liberado no próprio site da Nintendo A Nintendo lá na Nintendo japonesa, tá, essa seguinte mensagem aqui né, essa mensagem aqui falando que estão preenchendo um processo por infringimento de patentes contra a Pocket Fair Ou seja, de acordo com a Nintendo, houve infringimento aí, infringiram patentes do jogo né A Nintendo né, cooperativa, junto com o presidente, junto a Pokémon Company, tá, junto com a Pokémon Company Colocaram um infringimento de patente no distrito de Tóquio contra a Pocket Fair, tá Setembro de, 18 de setembro de 2024, hoje, ontem, né, a data que eu tô gravando o vídeo é hoje, foi ontem Esse processo procura, tá, a injuição contra infringimento e compensação por danos, tá, no Power World Um jogo desenvolvido pela empresa que tá sendo processada né, que infringe muitos direitos de patente A Nintendo vai continuar a tomar ações necessárias contra infringimento das suas propriedades intelectuais Incluída a marca Nintendo Só pra gente falar aqui um pouquinho do porquê né, pra quem não lembra, refrescando a memória O Power World, ele foi muito acusado de copiar a Nintendo né O que não faltava na época do Power World era discussões na internet Colocando lado a lado os bichinhos da Nintendo e de Pokémon E de fato, o Power World é uma inspiração, tá, mas até que ponto essa inspiração é uma inspiração E que eu acho que não cai em direitos de uso e patente E quando ele começa a cair em direitos de patente, ele passa a ser ilegal, né Eu não sei, mas a gente começa a ver que sim, tem muitas coisas que são mesclas É como se fosse aquelas pokefusões feitas por fãs Isso realmente acontece, tem muita coisa parecida, tá, e é inegado, né Claro, parece paródia, né, então assim, parecia que não ia dar em nada, né Uma espécie de paródia, uma forma de burlar ao mesmo tempo fazer algo semelhante a Pokémon Mas não, a princípio a Nintendo detectou coisas que podem ser pegos aqui Não tô falando que tudo isso aqui que eu tô mostrando pra vocês são infringimentos, né Tem coisa aqui que pode não entrar Mas podem ter coisas bem específicas, né, como a Nintendo falou de patente Que pode ter sido patenteado, tá, porque patente, tem patentes bizarras, se vocês não sabem Por exemplo, a gente já trouxe aqui, por exemplo, a Bandai Acho que foi a Bandai que patenteou uma tela de loading jogável que você tinha nos Dragon Ball Nenhum jogo usa isso hoje em dia, porque é patenteado Então, tipo, tem umas patentes que é idiota Então, às vezes, por exemplo, um bicho com peito estufado, com pelagens É infringimento de patentes de Pokémon E aí pegou, né, porque patentes, tem essas patentes surreais, né E aí a Pocket Prayer tinha que ter um baita de um advogado Pra saber o que eles tão fazendo, né E eles são uma empresa pequena, eu acredito que não teve essa consultoria Ou não teve uma consultoria a fundo pra isso Tá, então, é isso que a Nintendo está alegando, né É uma quebra de patente E aí, a gente entra num outro quesito Que é A Nintendo vai ganhar esse processo? E eu vou dizer pra vocês, cara Possivelmente vai ganhar e vai acabar Eu não duvido o Power de fechar, tá? Pode ser que eles reestruturem o jogo e tal Mas eu acho que eles vão secar a grana toda que o Power de ganhou Eu acho que o Power de, mano Coitado do dinheiro que esses caras ganharam Esses caras tão ferrados, tão ferrados Eu não sei como é que vai ser Se eles vão fechar, se a empresa vai fechar, vai falir Mas eu acho que vai dar muito ruim Porque a galera fala um negócio E eu comecei a concordar Depois do caso lá dos emuladores Acho que vocês acompanharam também Né, que a Nintendo saiu derrubando emuladores Quando a Nintendo processa É porque ela sabe que vai ganhar Se ela não Se ela não tivesse chance de ganhar Ou fosse difícil Eu acho que esse processo não ia estar ocorrendo Inclusive, era o que eu pensava até agora Era que, pô Passou um tempo já do Power O Power de foi lá em fevereiro Olha quanto tempo já passou Aí Do Power de que ele saiu E etc Né, até agora Até sair agora E a Nintendo não fez nada Mas Ela esperou Ela esperou Ver onde Cara, ela Basicamente ela foi muito ligeira Ela foi tipo assim, ó Vou esperar pra ver até onde esse jogo vai dar Vamos deixar rolar Vamos deixar rolar Deixa arrecadar tudo Não vamos processar no iniciozinho, né Deixa rolar tudo E aí a gente processa Então eles não Eles não estão brincando A Nintendo é muito ligeira A Nintendo é muito esperta Nesse quesito, né Então Eu acho que sim A Nintendo Não sei quanto tempo vai durar esse processo Vai demorar Se não vai demorar Mas eu acho que é quase certo Da Nintendo ganhar Esse processo Contra Power A gente não tem só essas alegações Inclusive Que eu falei aqui De Visuais Serem iguais Né Podem ter coisas Investigações Que foram feitas mais a fundo Pela Nintendo Na época também do lançamento Teve muita gente Né Porque teve os advogados Não oficiais da Nintendo Né Teve aquela galera Que foi atrás pra investigar Pra provar Que o jogo era uma cópia Né Putz Nintendo Não me patrocina Me paga Teve essa galera, né Teve a galera que foi muito a fundo E A galera começou a ver Que Né Embora outras pessoas Rebateram que não era bem isso Mas a galera viu que os polígonos Por exemplo A quantidade de polígono Em um bichinho Era a mesma quantidade de polígono De um outro bicho do Pokémon Dando a entender Que houve uma Uma espécie de roupa Uma espécie de cópia Né Daquele modelo de Pokémon Como se tivesse retirado Colocado E eles foram E modificaram Tipo você pegar uma arte E redesenhar por cima dela Se a Nintendo conseguir provar Mais isso ainda Mano Esquece Adeus Power World Adeus Adeus Né É complicada a situação Né É uma situação complicada Aí Né E a Nintendo não deixou barato A gente brincou na época Achou que não ia dar em nada Depois do tempo passou E a Nintendo foi lá Na jogo lá rapidinho E Colocou Power World No palco Basicamente Né E Vamos ver Vamos ver A gente vai acompanhando o caso A gente vai falando Eu acho que não vai ter muito caso Pra acompanhar Eu acho que Quando saiu O processo O que foi feito A gente vai saber E Eu não sei se eles vão mandar A Pocket Pair fechar Né Os emuladores Eles tiveram que fazer um acordo Pra fechar Pode ser que façam isso Né Vai fechar Pagar uma multa Ou se Ou se Vão pagar Por toda Parte de Riots Que eles ganharam E aí Vai ter que Reestruturar Tudo Eu acho que A Pocket Pair Tá ferrada Eu acho que Power World Tá com os dias contados Se eles tinham qualquer tipo De update grande De futuro lançamento Pro jogo Eu acho que é difícil Acontecer se eles perderem Vamos torcer Pra que não Eu espero que o Power World Veja um final feliz Aí Porque é um jogo Que eu me diverti Eu gostei dele Mas Pode ser que aconteça isso Pode ser que o Power World Não veja mais o solo Na cena aí Ou quadrado Talvez Mas É loucura Isso daí Que tá acontecendo Né Eu não imaginava Não imaginava A Nintendo foi ligeira Ela esperou ali Vamos esperar com calma Muita calma E ela Vamos atacar no momento certo E foi isso aí que eles fizeram Acho que eles coletaram Eles fizeram um estudo Durante todos esses meses Foram coletando Tudo, tudo, tudo Pra chegar lá e falar Ó Vamos lá Agora a gente vai conseguir E eu acho que vai conseguir Galera Acho que não vai demorar muito Pra sair o resultado aí A gente tá falando De uma empresa gigantesca Com advogados Totalmente especializados Eles sabem fazer isso É o que a Nintendo Sabe fazer Ela sabe fazer jogo legal E tirar Coisa de propriedade intelectual Os carro-chefe da Nintendo A Nintendo tem o carro-chefe Mario, Zelda e processo É esse daí O carro-chefe da Nintendo Então Eu acho que eles vão conseguir E o Power World Já é Mas é isso O que que você acha Você acha que tem chance Do Power World ganhar aí Deixa aí nos comentários Pra gente saber Beijo, beijo, abraço Beijo, popô Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.